As vezes meio um pai seguro Que nem o vira-lata sem pé no futuro Salve, salve, rapaziada De boa na festa, eu tô de Boresca, mano Então deixa seu like, rapaziada Hoje eu tô indo ali no Uberlândia Shop Que fica aqui em Uberlândia, né Acompanha o Daily aí Que o Daily Vlog de hoje vai ser foda Nós vai dar ali uma andadinha no Shop ali, beleza? E eu tô aqui com o Zé aqui Ele tá no meu gosto Com o Zé Lárcio aqui Dá like, dá like Vou tocar a Júlia aqui também Vamos que vamos E esse viado nem vai baixar o som Ele viu que eu tô gravando Mas agora não já Mas aí, rapaziada, vamos que vamos, beleza? E partiu Agora te espero lá fora, então deixe-me ir Um dia eu encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão Solta minha mão que eu sei que cê volta O tempo mostra a nossa direção Se eu soubesse que era assim e eu nem vinha Lógico, lógico, se ficava lento em rap É um código sódio Vício cobratado, sou sólido Súbito, nunca fui de fase, sombra público Peço meu reverso, peço que tenta meu mundo A gente briga por bobeira demais Como que vamos entrar lá dentro desse shopping lá, né, rapaziada Tipo, nossa, meu cabelo tá como, mano? Deixa eu ver aqui no espelho Ah, tá suave, mano Entra lá dentro do shopping E é nóis Bom, rapaziada, a gente chegou aqui no shopping aqui, mano Tamo aqui e... Tem vergonha dele parecer que a cabela assim? Mano, não tem vergonha não, mano Tô nem aí, tipo, ninguém paga minhas contas É o que... O meu serviço, né, mano? O trabalho disso, vivo disso, então eu tô nem aí, né, mano? Oh, dá um spoilerzinho do vídeo que vai sair no canal Qual? Aqui, né, gravou hoje Top ou não? Não, não, tome mais ou menos Top ou não? É, top de maior vida, fica a massa Rapaziada, então vocês fiquem ligados no canal aí, mano Que vai sair um vídeo chave aí, mano Chave, chavoso mesmo A gente, vocês não vão usar tudo isso Tem eu Tem até a Júlia, a Júlia lá Tem eu também É, mas é a Torf, você vai ver Tipo, não é, tipo, com a novelinha Então Fica atento no canal aí que vai sair, beleza? Então, vamos ver se a gente acha que vai fazer alguma coisa aqui E é nóis Vai todo mundo tá ali lá atrás Rapaz, se ligou onde que a gente já chegou de novo, né, mano? Que a gente vem pro shopping, a gente já vem direto aonde? Não, eu não sei Eu também gosto de McDonald's, né, velho? Tem cara que fica falando que Burger King é melhor que Mac Não sei, não Vou deixar aí, comenta aí embaixo o que vocês acham? Burger King ou McDonald's? Você que sabe, rapaziada Burger King, porque McDonald's é claro É, é que é uma bosta É, é uma bosta Não, fala isso não Não, o Mac é bom também Curto também Não, o Mac é bom, o Mac é bom, o Mac é bom, o Mac é bom, só que é caro demais, né, mano? Aí, vocês comentem embaixo, vocês sabem o que vocês falam aí Eu, eu, na minha opinião, eu curto mais Burger King Mas nada contra o McDonald's Se quiser patrocinar também Eu gosto do McDonald's Eu gosto do McDonald's Só que você vai comer Comer aqui, né? Dá uma barocada aqui, dá boa Vamos fazer o pedido aqui, a hora que chegar o lanche que eu volto com vocês aqui, que eu não aguento ficar filmando não Os povo ficam pensando que eu sou retardado com essa câmera, dei jeito aqui, tá demorando pra caralho Nossa, eu já tava até colocando o A Few Moments Later aqui na tela A Few Moments Later E aí, Isabel Ih, moio, eu pensei que era o nosso E aí, ó, o que me deu mesmo? Hã? Eu pensei que é que é Lau, né? Quem? O que me deu mesmo? Nossa, eu tive o meu nariz, vou dequeitar a mãe Tirar o nariz, parece? E você? Deixa eu achar, peraí que eu vou achar um pedaço de pau pra frente, assim, eu vou falar que é seu quiche Brota, brota Salve, arraba Tá com vizinho Olha Mano, se você tivesse assistindo de madrugada aí, se você tivesse assistindo de madrugada, se você tivesse assistindo com fome aí, me desculpa, mano, mas isso aqui é bom Bom demais, rapaziada, eu vou ter que ficar filmando aqui não, mano Mas depois vocês me xingam aí pra caralho Mas eu vou comer aqui e já roço vocês, beleza? É, nós Será que é só eu, mano, que eu adoro picles, mano? Mano, olha aqui, eu adoro picles, mano Peguei o picles do lanche, todo mundo aqui, coloquei no meu E picles é picles Pega no meu picles Ó, vai ficar ketchup pra mim, mano Você tá em perna? Chegou lá, ó Me dá um ketchup, moço Deixa eu ver se não vai vir aqui, rapaz Ah, Júlia Brigando com a mulher por causa de um ketchup, você acredita? A mulher não tem ketchup Ah, meu pai, o que é isso aqui, eu quero ketchup, bro Minha mulher é senhora, o que que ela falou pra você? A mulher falou que não tem ketchup, eu não me to ensino, seu Só pode dois ketchup por sanduíche Meu, você tá vendo, dois sanduíche aqui, tem quatro sanduíche Quatro Eu paguei, eu quero meu ketchup Minha mulher, senhora, mantenha a calma Não, falei assim e ela tava brigando comigo também, tá? Senhora, mantenha a calma, ela, foda-se, foda-se, pelo meu ketchup Eu fui super educada Oi Nem só a parte da mamela tomando Ah, não, mano, tchau pra vocês, eu vou comer Tá bom, blá, 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 blú, blú Se for na mulher, você cagou? Paguei pro caralho Desgrava, tem vergonha Esse cara não tem vergonha não Gente, vem pra boca, tá? Depois de comer o lanche Tem que se dar medo separado, né? Porque tem gente que comer o lanche É, eu gosto de pessoa com a faca no dedo aí no negócio Passar a língua aí, gente Engasguei com o beco Ah, você vai fazer o que é treino no meio do bico, né? Ai, doeu, o beco foi o lado errado É, vai, come mais Vocês sabem o que chama? Colesterol Não, quando você for sair com seus amigos, você não compra o seu batata aqui, ó Enquanto você tá comendo o seu lanche, só que você terminou o seu lanche, não tem mais Aqui, você volta na cara do Tem que fazer? Trauma É? Olha os caras roubando o lanche Tô desgraçado, eu tô caçando Não, Ju, sai daqui, sai daqui Olha, gente E aí, gente, vamos comigo, né? Não, você é doido Fica sentado aí, eu perco meu lanche Ô, Zé Não tem mais, trouxa Oh, passa meu copo, hein Anda logo, Vi Caguei Depois que eu comer, não é para, peraí Não, peraí que eu tenho que comer, porquê? Não, depois é para Depois que eu comer Aí, Rafa, olha o barulho, ó Hum, brabo Sai, sai daqui Vou ter só para se avançar mesmo Tchau, vou comer Uma, gostei, esse aqui vai embora, né, mano? Gostei, esse aqui vai embora Não tá podendo mais canudo Tá matando a sertaruga Ai, ai Enfim, estou cheia Nossa, eu também nu Fim, minha calça tava caindo, nem tá mais Nossa, seu porcão Nossa Nossa, o cara Arrota na minha lente Ele fica assim, ó Vendo a minha câmera, pai Tá gravando? Tá Tá bom Blá, 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 blú Tá, 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 blá, blá, blá Vou comer um sushizinho aqui Porque eu adoro Nossa, falou de sushi Para mim, eu fiquei doido Da cabeça Sauda, rapaziada, de boa, mano Então É... Ô, eu não peguei garfo Você quer comer com garfo? Compre a mão, mano Vou experimentar aqui Comida japonesa Pela primeira vez Mano, eu gosto de sushi Que é isso aqui, ó Eu gosto de sushi, mano Eu adoro sushi Tipo assim, onde eu vou Se tiver comida japonesa Eu como sempre sushi Que eu gosto pra caramba E os outros eu nunca tinha experimentado Então vou experimentar agora, beleza? Acabou de sair do Burger King Cheio pra comer comida japonesa E esse branquinho aí, ó China in box Rasanga Mano, eu coloquei só isso aqui, velho Que é o plantinho que eu coloquei Sabe quanto que deu essa merda? Oito real Eu sou desse Henrique Souza É bom, mano Eu gosto mais de sushi Sushi pra caralho Se não quiser, eu come a frango aí, ó Não, eu quero Se eu não quiser, eu levo Eu levo e eu come lá em casa Não, come não Você acha que eu não vou comer oito reais, rapaz? Você é doido? Rapaziada Eu tô olhando pra ver como é que faz Pra comer, que eu não sei não Olha aqui, caralho, ó Olha aqui, caralho, ó Tô partindo Desmonta tudo Desmontou a presenagem Vai, velho, pega aí, ó Queria passar no cura, acho que ia ter pouco Não, não, batei pouco não Também, né? Isso aí não é original Não sei Vamos pagar o curtirão Não queria cumprir Tá tudo bem, galera? Eu estou melhor Tá difícil, meu filho Ele nem tirou o negócio É, você tá foda, né? Ah, entendi Não, tem um negocinho lá Não? Tá bom assim, né? Eu tô aqui, gente O que eu vou fazer? Eu não dou gol de mexer com esse pauzinho aqui, não Vem com o pau que eu manusei, filho É o outro Posso comer? Eu posso comer? Se você botar de novo, eu vou dar um pouco Sushi, sashimi, periquete Vamos lá Isso é um monte de bateria É um pique de bateria Se eu vou ter acabado nada, hein? Não dá nada não Porque eu trouxe outro no bolso Nossa, mas sou idiota Ah, não, não dá Como é que pegar isso aqui, não? Tô, filho Filma aí Vou pegar um lanche pra minha irmã ali Então já vai Partir Bora Vai em Deus que ele é junto Irmão, nunca se esqueça Na quarta, guerreiro, levante a cabeça Truta Onde estiver Seja lá Como for Tenha fé Porque até No lixão Nasce flor Ore por nós, pastor Lembra da gente No culto dessa noite O irmão Segue em frente Admiro os clientes Dá licença aqui Mó função Mó tabela Descubar Descubar E não me Eu às vezes Meio um pai seguro Que nem o vira-lata Sem fé no futuro Quem será meu computador Pro que tento de curar meu letão Pro que os picos que me veem com Tu tá na balada Quer saber de mim Saber de mim Não vem nada Porque a confiança é uma mulher ingrata Que te beija e te abraça Te rouba e te mata Ai, ó Se desligou a música, cara Eu vou dar um tapão na sua horeta Vou dar um um na tua casa Liga a música aí, mano Mais um ano se passando Aí, moro? Beleza? Vamos brindar o dia de hoje Porque o de amanhã Só pertence a Deus Ah! Tudo, tudo, tudo vai Tudo é fácil, mano Pode rir Rir, mas não desacredita, não É só questão de tempo Ah, tem que ser Cacita, cacita Pra seringueira com uma casa Que você fica Viva, a chegada De uma casa Ó, isso sim, ó Boa, Rafa, então Chegamos aqui no meu barraco E o dele vlog de hoje foi esse aí Se você gostou Deixa seu like Se inscreve no canal Mano, passa no canal desse trouxa aqui Ó, filho da mãe aqui, ó Passa lá, Zé Marques Passa no meu Vamos deixar o canal Ó, vamos fazer o canal dele Pegar 200 inscritos 200 inscritos Quase Tá quase, mano Tá quase Você nem tem canal 200 inscritos, hein 200 inscritos Vamos pegar no canal dele Demorou? Então é nóis Valeu, Zé Falou, Júlia Tchau Com Deus Falou, mano É nóis, mano Até o dia que você vir Ah, você vai descendo Então Falou, rapaziada Então é isso aí, rapaziada Valeu, falou E até o próximo vídeo É nóis Alô Say that I love you Is not the words I want to hear from you It's not that I want to Not to say but if you only knew It's not the words I want to hear from you It's not the words I want to hear from you It's not the words I want to hear from you It's not the words I want to hear from you It's not the words I want to hear from you